Exibida de 10 de fevereiro a 29 de agosto de 1992, com 173 capítulos. Novela de Carlos Lombardi. As amigas Cidinha, Vera Fischer, e Leda, Sylvia Pfeiffer, nasceram no mesmo dia, cresceram e estudaram juntas. Mas cada uma seguiu um caminho. Mesmo satisfeitas com suas escolhas, uma sente inveja do estilo de vida da outra. O tema de abertura foi cantado pelas frenéticas e contou com a coautoria de Bonnie e Nelson Mota. Você vê que teve alguém que teve muito trabalho pra fazer a decoração dessa loja pra você destruir tudo? Claro.